Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, o podcast Justa Prosa chegou ao seu 15º episódio e vai trazer uma entrevista com a juíza federal substituta da 22ª Vara Federal de Porto Alegre, Cristina Albuquerque Vieira, sobre o andamento da justiça restaurativa durante o período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O Justa Prosa é um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e este episódio faz parte da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese, converso agora com muito prazer com a juíza federal Cristina Albuquerque Vieira. Doutora Cristina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Marjulie. Eu que agradeço esse convite tão carinhoso e esse interesse especial do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região em tabular uma comunicação ativa, uma comunicação construtiva com a nossa sociedade. Então, muito boa a iniciativa da Secretaria de Comunicação Corporativa do nosso Tribunal e criar esse podcast e dar oportunidade para que a população tenha conhecimento um pouco mais do nosso judiciário. Bom, o nosso assunto de hoje é justiça restaurativa. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, para que ele entenda o que é exatamente a justiça restaurativa. Pois bem, eu estou, então, coordenando um grupo de trabalho aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro de Implantação da Justiça Restaurativa na área federal. O que significa isso? A justiça restaurativa é um método alternativo de resolução de conflitos. Mas alternativo a quê? Bom, alternativo é o sistema tradicional, que é um sistema adversarial retributivo. Ou seja, quando ocorre um conflito, especialmente na área criminal, vamos focar no primeiro momento nessa parte, o Estado, então, através do Ministério Público, é em Estado a decidir quem tem culpa, o que aconteceu, e uma vez decidindo qual o fato que aconteceu, se foi criminoso ou não, quem tem a culpa do fato, se foi cometido com dólar ou não, aplicar uma pena. E com isso o Estado, de uma forma impositiva, de cima para baixo, através de advogados e do Ministério Público, sem a interferência da vítima e do assessor, praticamente, lava as mãos resolvendo um problema mediante a preocupação de uma pena que se propõe, no primeiro momento, a restaurar aquele indivíduo e a devolvê-lo após o cumprimento da pena à sociedade e socializar. Só que, em verdade, o que nós vemos, nós, juízes, diariamente, não é isso. Nós trabalhamos bastante, a labuta é cada vez maior, mas o que enxergamos na sociedade é aí fora. Nas janelas das nossas casas, é uma criminalidade crescente, um grau de periculosidade inimaginável, quase que a banalidade do mal, e presídios que, em verdade, são escolas de criminalidade, faccionados, que geram na cabeça, no sentimento, na vida desses apenados, um sentimento de vingança contra a sociedade. Ou seja, um sistema que não está funcionando visivelmente. Parece que os juízes, todos os atores, melhor falando, o sistema de justiça ficam enxugando gelo, sem resolver, e a situação ficando cada vez pior. E o que a justiça restaurativa se propõe? Ela coloca a vítima como o centro da solução do problema. Em verdade, é. Não é pessoa prejudicada com aquilo. E todos os demais atores ao redor, não apenas a vítima, mas o ofensor, e a sociedade envolvida naquele caso. O que conflito para a justiça restaurativa, ele é uma oportunidade de repensar o que está dando errado. Então, através de uma metodologia específica restaurativa, que pode ser a colocação da vítima e do ofensor frente a frente, ou círculos de construção de paz, mas tudo mediado por um fácil lutador de transformação, conhecimento e experiência, se permite que o ofensor frente a gente, ou com uma pessoa subrogada no seu lugar, se a gente não tem a intenção de aparecer, que ele tome, que seja um processo de tomada de consciência do dano que ele causou, da dor que ele causou naquela pessoa, frente a frente, que através dessa tomada de consciência, ele surja naturalmente com vontade de reparar, por isso restaurar, inclusive de propor formas de evitar que ocorra uma reincidência deletiva, não apenas dele especificamente, mas de outros casos serenhos. Basicamente é isso que a justiça restaurativa se torna. Bem, doutora, existe então essa possibilidade de aplicar a metodologia restaurativa na resolução de conflitos envolvendo processos criminais federais, ao contrário daquilo que normalmente as pessoas pensam, ah, no criminal não tem como fazer a restauração do dano à vítima. Bom, tanto tem como é possível, e é para isso que vocês estão gestando esse projeto, né, doutora? Realmente, a área criminal federal, ela tem peculiaridades. Nós não enfrentamos questões de direito de família, de violência doméstica, em que é mais fácil de enxergar a efetividade da justiça restaurativa, não. Nós trabalhamos com crimes ambientais, tributários, sistema financeiro, todos os tráficos internacionais, e a nossa vítima, aí na maioria dos casos, é uma vítima despersonalizada, é o União, é o INSS, é o Fisco. Então, se pensa, assim, que talvez esse processo, né, de tomada de consciência do dano não seja possível, mas existem técnicas que viabilizam também, mesmo sem uma vítima personificada, que o ofensor possa tomar consciência do dano através, eventualmente, de uma vítima subrogada, da colocação de uma outra pessoa que cumpre um papel semelhante dentro da sociedade em frente a esse ofício. Por outro lado, é importante esclarecer que a justiça restaurativa, ela não busca fazer tábua rasa com o sistema tradicional, excluir o sistema de justiça. Ela vem ocupar o lugar dela, e ela sabe que o lugar dela não é em todos os casos terminais. O Otamudo, provavelmente, talvez ela esteja introduzida no primeiro momento, com esses casos de menor potencial agressivo, já existe trabalho com, iniciando, né, com relação aos crimes ambientais, e, ou seja, crimes que têm uma característica mais maleável, mais palpável para aplicar a justiça restaurativa. Agora, o interessante é que ela veio ocupar o lugar que lhe compete, o sistema tradicional, de certa forma, vai constantemente mais existindo, e o que se quer é criar uma nova cultura, uma possibilidade a mais de resolver esses conflitos de uma forma diferente. Restaurativa, isso é o cidadão podendo decidir, né, muitas vezes, sobre a forma como quer resolver os seus conflitos em algo bastante inovador. Bem, doutora, houve uma necessidade de distanciamento social em virtude da questão da pandemia, né, e aí, nesse sentido, como é que foram realizadas as práticas que seriam presenciais? Talvez essa questão dos círculos restaurativos ou audiências com presença de réus e de pessoas que foram vitimadas por esses crimes que foram cometidos? Como é que se desenvolveu esse trabalho, doutora? Pois bem, a pandemia, ela introduziu, de uma forma abrupta, um sistema totalmente virtualizado que eu acho que, ao longo do tempo, viria necessariamente, né? Ela só antecipou uma mudança que estava ocorrendo aos poucos, mas que necessariamente iria acontecer. Pois bem, a justiça restaurativa, baseada em relações, né, em conversas, uma escutativa, comunicação não violenta, objeto da palavra, numa horizontalidade, com respeito muito, com certeza ela se beneficia muito do encontro presencial físico. Mas, como tudo na vida, inclusive a área criminal, eu já estou, por exemplo, fazendo audiências virtuales, já falo há muito tempo, nós estamos tendo que nos adaptar às novidades, né? E a justiça restaurativa também está conseguindo se adaptar a esse novo modelo virtual, claro, buscando outras técnicas nessa aproximação, inclusive nesse desenvolvimento de vínculo, de confidencialidade e tudo mais, mas não estamos deixando de lado, estamos nos adaptando, e acredito que no futuro não muito distante haverá a facultatividade, ou seja, de fazermos presencialmente, virtualmente, a depender da situação do caso concreto, das dificuldades do alocamento, ou seja, o que se quer é ter mais de uma possibilidade e o sistema virtual também está vindo com esse potencial, respeitando, claro, todas as normas, os padrões, a própria legislação que prevê a confidencialidade dos processos envolvendo a justiça restaurativa, a senhora conseguiria nos dar um exemplo de algum caso em que isso funcionou, em que a justiça restaurativa chegou ao seu objetivo? Excelente a tua pergunta, Marjulia. Eu não vou dar um caso só, eu vou dar dois casos. O primeiro caso foi um projeto piloto que nós entabulamos, que foi com os crimes de divulgação de imagens de pornografia infantil de adolescentes na internet. O juiz federal criminal ele julga tudo, todo aquele crime que for internacional, começa e termina no Brasil, e vice-versa. Então, nesse divulgação dessas imagens, na internet, a competência é nossa, porque justamente ultrapassa fronteiras. Pois bem, nós, então, entabulamos a metodologia dos círculos de construção de paz com vários ofensores. E ali, através de facilitadores, assistentes sociais e até psicólogos no primeiro momento, fizemos grupos entrevistas, melhor falando, individuais prévias, buscamos o aceite, a voluntariedade, havendo esse aceite, utilizamos essa metodologia dos círculos, com vários ofensores juntos, todos cometeram o mesmo delito, a mesma espécie delitiva, e, através do facilitador, se entabulou conversas para que eles tomassem consciência da ilicitude que eles fizeram, do crime que eles cometem. Vejam que interessante, no primeiro momento, muitos disseram, mas eu não fiz nada, aquelas imagens estavam disponíveis na internet, eu só fiz buscas, baixei e era isso. mas houve a necessidade, então, através desse processo, de revelar, de mostrar que, utilizando, baixando, divulgando aquelas imagens, eles estavam estimulando a produção da produção, estimulando o abuso de crianças ao redor do mundo, então, o dano que eles estavam causando, transgeracional até, e foi tão interessante o trabalho que, no final, os relatos foram o seguinte, eles se deram conta daquela ilicitude, se deram conta do prejuízo, ainda que indireto, que eles estavam causando estimulando, e falaram que nunca imaginaram na vida que teriam a oportunidade de falar um espaço de falo que fosse dentro da justiça. Eles nunca tinham tido a oportunidade de falar sobre essa tara, essa ânsia, dentro de casa, com a família, com amigos, mas, surpreendentemente, conseguiram esse espaço escutativa, respeitosa, uma comunicação não violenta dentro da justiça. Isso fez, depois de terem desabafado, que não houvesse apenas uma tomada de consciência, mas uma vontade de reparar, e criaram formas de prevenir esse delito. Já faz algum tempo isso, eles disseram, propuseram o seguinte, que quando pessoas começarem a utilizar termos pedofílicos na internet, que apareça um aviso, assim, na tela grande, bem vermelho, bem, assim, chamativo, que diga, olha, a utilização desses termos pode ser já no cometimento do delito previsto no artigo tal, ou seja, houve realmente um processo transformador de mudança, acredito eu, pelo menos uma reflexão profunda a acontecer. E fora da esfera criminal, a justiça restaurativa, ela se presta para a construção de uma filosofia, de uma cultura de construção de paz dentro da sociedade como um todo, na criação de novos vínculos e novos relacionamentos. tanto é assim que esses círculos, essas metodologias podem ser aplicadas em outras esferas que não o sistema de justiça pode ser aplicado dentro de escolas e nós utilizamos inclusive essa metodologia dentro da própria justiça federal com os servidores e juízes. Nós criamos dentro desse grupo de trabalho círculos de conversa justamente em razão dessa ansiedade, das incertezas da pandemia. Esses círculos de conversa são orientados por essa metodologia restaurativa dos círculos de construção de paz, conta com a presença de facilitadores da própria Justiça Federal do Rio Grande do Sul e permitiu que através de temáticas que foram surgindo mensalmente se discutissem com servidores e juízes questões que estariam prejudicando, incomodando, gerando ansiedade, medos, testezas e isso fosse colocado em um pequeno grupo dentro de uma confidencialidade e trabalhado de certa forma. É muito legal os colegas facilitadores seguirem esse pertencimento em relação à instituição que fazem tarde e os colegas que se beneficiam dos círculos também têm a mesma sensação de pertencimento, mas mais ainda de acolhimento, de reflexão e de uma justiça mais humana. São esses os dois exemplos que eu trago para você. Que é bem, são ambos muito interessantes e muito potentes, né? Eu fiquei pensando agora no quanto deve ter sido impactante para as pessoas que estavam participando desse círculo de conversas entre as pessoas que estavam sofrendo processos relativos à divulgação de imagens de exploração infantil-juvenil o quanto deve ser impactante e o quanto deve ser difícil de se promover de fato uma conversa sem o julgamento prévio, sem o preconceito nos moldes da comunicação não violenta, porque é muito fácil a gente estar falando aqui agora de como é bonito todo esse processo, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente combativa e com o surgimento das redes sociais e esse novo paradigma comunicacional como fica fácil a gente apontar o dedo para o outro e dizer você fez errado, você é um criminoso, você deve sofrer todas as consequências e aí entra a lógica da vingança, a lógica não só punitiva, mas a lógica da vingança. eu quero que você apodreça na cadeia. Muitas vezes a gente vê não só vítimas de crimes como pessoas que se comovem com a situação que aconteceu com essas pessoas, a gente se depara com situações nesse sentido de eu quero que você apodreça na cadeia, eu quero que fulano que cometeu tal crime sofra as piores consequências neste e no outro mundo se ele houver. Como é que a gente foge dessa lógica de vingança, claro, partindo de nós mesmos, mas em termos mais amplos, em termos sociais, porque é realmente uma situação de uma tomada de consciência que às vezes é dolorida, inclusive, né, doutora? Marjulia, você toca no outro ponto muito importante, realmente, eu sou juíza, mas antes de mais nada, eu sou uma cidadã, eu também convivo nessa sociedade violenta, eu também sofro o ônus da violência social, né, e também poderia, de certa forma, nutrir, nutro em alguns casos, esse sentimento de vingança, mas a questão é, isso vai resolver o problema? Vingança é algo até já antigo dizer, só gera vingança, né, então se nós queremos ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais pacífica especificamente, nós não podemos seguir essa lógica, essa lógica é uma lógica perversa, né, nós temos que mudar a forma de enxergar o conflito, bem isso, como diz o livro do Howard Zer, que é o Papa da Justiça Restaurativa, o título do livro dele é Trocando as Lentes, Nós temos que fazer esse esforço para tentar enxergar outras alternativas, porque o certo é que, da forma como está, como está dando certo, né, não está sendo eficiente. E eu diria também que, a gente percebe que os presídios hoje em dia são escolas de facções, né, as pessoas saem, entram no presídio e saem piores do que a alimentação, então, é uma sistemática falida, né, ao mesmo tempo eu me coloco na situação das vítimas, não sei o quanto ela sofre, né, então, o que se busca com a Justiça Restaurativa não é alimentar a certeza da impunidade, ao contrário, não é algo alternativo que se passa a mão na cabeça do bandido, faz um circulozinho de conversa e vai pra casa não se busca abolir, abolir o sistema tradicional de punição, ao contrário, cada um vai ter o seu espaço e mais, dentro da Justiça Restaurativa o que se propõe pro ofensor é algo muito grande, precisa ter coragem pra assumir o erro que cometeu, pra assumir que foi ele o causador daquela grande dor e daquele dano e buscar repará-lo efetivamente, verdadeiramente. Tanto que é oportunizada a Justiça Restaurativa que muitos ofensores não aceitam, já tendo conhecimento da mesma, não aceitam porque dizem não, eu não quero passar por isso do céu tão doloroso de ter que assumir o que eu fiz. Isso não é pra qualquer um, isso é pra pôr. Então, realmente, o que ela busca é uma transformação. Talvez não no primeiro momento, mas quem sabe não se lembra uma reflexão sobre esse sistema e a forma como as pessoas estão tentando fazer a diferença mudar. Nós temos que pensar diferente. É assim que eu penso. Uma última pergunta, então, doutora, e mais ou menos nesse mesmo sentido que a gente está conversando. Como é que nós podemos trazer essas práticas da justiça restaurativa dentro das nossas famílias mesmo? No nosso dia a dia de trabalho, a exemplo daquilo que já vem sendo feito dentro da justiça federal, de todo mundo conversar sobre um determinado problema e tentar de mente aberta chegar a essa conclusão melhor pra todo mundo, mas de forma prática, o que é possível de fazermos na nossa vida íntima, digamos assim? Interessante também essa pergunta. Eu acho que pro nosso microsistema da família, o ideal é nós pensarmos no primeiro momento numa técnica que é utilizada dentro da justiça restaurativa, que é a comunicação não violenta. O que consiste a comunicação não violenta? ela enxerga o conflito como uma oportunidade pra se repensar o que que está acontecendo dentro daquela circunstância, daquele momento. Ela enxerga o conflito como algo horrível que deve ser diretamente penalizado, mas uma oportunidade de reflexão. De que forma que ela traz essa reflexão? São alguns passos. Você deve analisar o conflito de uma forma bastante serena e neutra, na medida do possível, enxergar as necessidades das pessoas que estão envolvidas naquele conflito, tentar perceber das necessidades os sentimentos que também estão envolvidos ali e falar sobre esses sentimentos que muitas vezes o conflito ele traz sentimentos subliminares que não estão expostos. a pessoa expõe uma palavra bruta, alguma insatisfação, mas na verdade ela tem uma dor lá de algo, uma tristeza de ontem, de anteontem, algo assim. Então, para o microsistema familiar, a justiça restaurativa ela auxilia dessa forma, assim, de procurar enxergar o conflito como oportunidade de reflexão de todas as pessoas envolvidas na família e ver as necessidades das pessoas ali diretamente envolvidas, sentimentos e através de uma comunicação inclusiva, respeitosa, tentar resolver, satisfazer aquela necessidade de reverter o sentimento. Isso já tem sido feito não apenas dentro das famílias, mas também em escolas, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aqui ao nosso lado, um tribunal que tem mais de 10 anos de experiência em justiça restaurativa, já é uma referência nacional e eles podem nos trazer vários exemplos de aplicação da justiça restaurativa fora do sistema de justiça. Certo, doutora, eu fico pensando em como trabalhar essas questões de justiça restaurativa com adolescentes, por exemplo, famílias que têm adolescentes que estão naquele momento em que tudo é uma grande mágoa, exige também um grande trabalho de paciência. Eu acho que essa é a palavra que fica de toda essa nossa conversa, paciência e empatia, em pensarmos não só nos colocarmos na situação do outro, mas tentarmos entender o ponto de vista a partir da lente do outro, essa mudança da lente. Nesse sentido, gostaria muito de agradecer a sua participação e as portas do Justa Pros estão abertas. Eu que agradeço, Marjolier, essa oportunidade ímpar de ter essa conversa informal para permitir que a sociedade enxergue um pouco mais o judiciário com uma lente diferente também e que essa sementinha que hoje está sendo plantada aos poucos ela dê frutos do futuro não muito distante, assim como já está dando na justiça atual. Encontro aí com a participação de todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais e auxiliar nesse projeto. Muito obrigada ao Tribunal e a você especialmente. Eu que agradeço novamente. Nós ouvimos a juíza federal substituta da 22ª Vara Federal de Porto Alegre, Cristina Albuquerque Vieira. Esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Participe mandando suas perguntas, suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom arroba trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.